Não preciso de permissões para verdadeiramente ser pensou E representar o que acredito Sendo assim, viver da única verdade que fora estabelecida No momento que decidir qual caminho seguiria Tendo apenas uma velha bússola É, para me orientar Ao longo desta jornada os anos passaram Mas não foram suficientes para me satisfazer por completo Por isso meu irmão, eu pago um alto preço Pago um verbo escravo E não devo nunca esquecer que danço a música Que compus em silêncio na solenal de minhas incensadas melodias Arrancadas de dentro do porão de minha história E não fui do meu lado mais sublime Um dia que não sabe apenas que não devo ter grandes expectativas para com futuro E sim, esperar que o mesmo aconteça sem dom Entender que quando o caminho só aderiva com minhas ilusões Temos peguiadas de desejos inertes e bolavorais Sigo em busca de transformações E pelas ruas, novas possibilidades Atemos em circunstâncias extremas Para compor as bancas de minha feira mulher E desta forma, colher sem medo Flores, cavernas, flores, convites Telefonistas e jornais Distânciais Velhas chagas Inus, insumisos Palavras e novidades Meu coração é velho, meu coração é morto Sensualidade e independência Em um beijo forte Sensualidade e independência Em um berço forte Sensualidade e independência Em um berço forte 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 Meu coração é novo, é velho e morto Meu coração é novo, é velho e morto Meu coração é novo, é velho e morto Ao longo desta jornada os anos passaram Mas não foram suficientes Para satisfazer por completo Por isso meu irmão paga um alto preço Para viver como escravo Não devo nunca esquecer que danço a música Que compus em silêncio na solidão de minhas Sensatas melodiais Amarricadas de dentro do porão de minha insônia E do meu lado a descumprir Num dia quem sabe a menos que não devo ter Grandes expectativas para confundir em si Esperar que o mesmo aconteça sem dor Entender que quando o caminho só Aderiva com minhas ilusões Ter piadas de desejos inertes e colaborais Siga em busca de transformações E pelas duas novas possibilidades Amigos em circunstâncias extremas Para compor as mangas de minha freira moderna E dessa forma colher sem medo Flores, cavernas, flores, convites Telefonistas e gerais Telefonistas e gerais Distâncias e velhas jogais Mítulos e surrimos Palavras e novidades Meu coração é velho, meu coração é morto Meu coração é velho, meu coração é morto Em independência Em um merço forte Sensualidade Em dependência, em um berço forte Meu coração é velho, é morto Meu coração é velho, é morto Sensualidade em dependência, em um berço forte Sensualidade em dependência, em um berço forte Sensualidade em dependência, em um berço forte 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 Meu coração é velho, é morto Em um berço forte Em um berço forte Em um berço forte